Ele caiu feio ali, dor ele vai sentir. Eu não sou médico, não sou nada, enfim, não fez exame, não tem como a gente saber o que é. Mas, pelo que eu vi, parece que não foi algo grave. Agora, para o jogo contra o Atlético Paranaense, de repente, tira o jogador do jogo, porque o cara está com dor. Imagina a dor que ele está sentindo. E dor no tornozelo, onde foi a entrada, e ele sente... É, mas ele sente o joelho, cara. Não, não é o joelho, da panturrilha perto do joelho ali. Ah, mas ele bota a mão perto do joelho, e eu já começo a imaginar aquela lesão que ele teve. Eu fiquei assustado também. Eu falei, eu não acredito, botei a mão na cabeça, eu não acredito. Exatamente, exatamente. E a gente começa a imaginar um monte de coisa, mas parece que está tudo bem. Ele continuou no jogo, enfim. Vamos ver aí, né? Vamos ver, vamos torcer para que ele jogue contra o Atlético Paranaense, que ele vai ser importantíssimo, porque o Flamengo, para esse jogo, precisa de meio de campo para controlar o jogo, mas precisa de velocidade, porque o Furacão não vai poder jogar na retranca. Ele tem que buscar o resultado. Então, o Flamengo tem que ter uma saída rápida. É o jogo que a gente gosta. Exatamente. Vai ter que ter uma saída rápida para o Flamengo aproveitar, enfim, as costas do Atlético. Fala aí. Chegou a hora. Chegou a hora da exclusiva do dia. Chegou a hora. Está preparado? Ih, rapaz. Galera que está chegando aí, tem exclusiva. Tem informação exclusiva sobre patrocinador master do Flamengo. Olha só. É uma possibilidade, não é nada ainda definido, não é ainda martelo batido, mas o Flamengo foi procurado por uma montadora chinesa gigante e por isso o Flamengo, nos passaram que foi por isso que o Flamengo fechou apenas seis meses com o BRB. Mas, paparazzo, o BRB vai sair do Flamengo? Não. O Flamengo já está vendendo o banco? Tenta vender o banco. O próprio Landinho fala isso. O Flamengo tenta vender o banco para realizar o lucro junto com o BRB. Correto? Mas, não. O BRB, nesse momento, não sai do Flamengo, continua de patrocinador master, paga 22 milhões. Porém, esses seis meses de contrato acabando, o BRB pode vir para cá, para manga ou para cá, para trás ou homoplata. Eles vão definir para onde o BRB vai, o BRB continua, paga um pouco menos e o banco continua, o banco continua com o Flamengo até que o Flamengo venda o banco junto com o BRB. Isso o Landinho já falou para a gente, eu já tive entrevista exclusiva com o presidente do BRB, inclusive, ele falou comigo sobre isso. E aí, o que nos passaram é isso. assim como o... Não, e o Mercado Livre. O Mercado Livre também, o Mercado Livre está aqui atrás, eu sei, eu estou falando o seguinte, uma nova disposição eles vão ter que fazer. O BRB vai para algum outro ponto da camisa e isso tudo vai ser renegociado. A informação é que seria uma montadora, seria uma montadora que pode ser a Cherry ou aquela outra Jack. Então, não tem o nome, não sou de inventar nada, falaram apenas que era uma montadora gigante, provavelmente da China, e que estaria interessada em pagar valores altos para ser patrocinador mais dentro do Flamengo. E o Flamengo e o BRB iriam ter que definir um novo local no uniforme para o patrocínio, mas o Flamengo continua com o BRB até porque tem a parceria no banco e tem que vender o banco para realizar o louco. Que hoje vale 5 bilhões, eu não acredito, eu acho que possa valer 1 ou 2 bilhões, mas o que já seria metade do Flamengo, seria espetacular, não é Pedro? Não teria necessidade do Flamengo nem mesmo vender os 25% para a SAC e tudo mais. O Flamengo tem, as pessoas esquecem, o Flamengo tem o banco. E ontem eu vi o Palmeiras tentando obrigar, você viu que absurdo? Na nossa colheira, até que tentei cortar na minha live, no meu vídeo, eles botando lá o Sampaoli para dar entrevista na coletiva com o Palmeiras em baixo. Tipo assim, eles tentam impor, sabe, de você usar o nosso engajamento para colocar as coisas deles, o patrocínio deles. O Flamengo jamais faria isso, velho. O Flamengo não faz, não precisa desse tipo. O Palmeiras, ele está virando, sabe o que, Gabriel? O Vasco do Eurico, cara. É isso que está virando o Palmeiras. Eles querem, eles querem tudo para eles, aí não fala mais com a imprensa, não deu coletiva, né? O senhor Abel não teve a oportunidade de falar que ele foi beneficiado, né? Enfim, mas continua aí o negócio do patrocínio. Então, vamos lá.